Todo mundo fala do que entra do Paraguai para o Brasil, mas ninguém conta o que o Brasil anda para lá. Todo tipo de crime. Assaltante de banco no Brasil sempre foi o topo do crime. Nós estamos falando da união de diversos grupos que formam provavelmente a maior quadrilha de assalto a bancos no mundo. Vai, vai, vai! O que você sabe sobre o Sem Alma? Ninguém sabe muito sobre ele e de repente aparece chefia no resgate a porra toda. Padrão nenhum limpa DNA hoje em dia porque no Brasil essa técnica não é utilizada para esse tipo de crime. Mão na cabeça! Eu queria DNA resolver o assalto. Também nunca tinha visto você se dar bem com um parceiro tão rápido. Para, para, para! Vai, 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 porra! A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer para pegar quem a gente tem que pegar. Vai, 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 vai Obrigado.